Edson Júnior, de 34 anos, foi preso depois de agredir a madrasta, uma senhora de 63 anos. O suspeito estava nervoso, estava nervoso, e com uma faca ainda tentou enfrentar os policiais. Foi, não! Oxe, olha, olha, esse bicho é doido, esse bicho é doido. Ei, ele é normal? Normal, normal, normal. Normal, normal. Normal, normal, não é normal, normal, não. Normal, normal, normal. Normal, esse bicho é normal? Não, não é normal, não é normal. Quem não são pais, vai! Obrigado, rochedo, dovinho, mas, ué, se brinca, ué, a cara do satanás, ué, 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 não parece aquele de joguinho de videogame, tem um, tem um, né, um boneco doido do satanás, que joga, né, ué, veja, eu não sei, ué, não lembra, tela cheia, tela cheia, tela cheia. Mortal combate, né, mortal combate, né, o saibote, é o saibote. Nube saibote. Nube saibote. Olha, ele tem cara de mocego, não tem? Tem. É uma cara de mocego. O pai, o pai dele, biológico, expulsou de casa, mas ele continua voltando pra roubar, pra fumar maconha. Ele já não tem mais o que vender. Ele já vendeu o corpo, né, mas não tem condição mais de manter o vício. Ó, a cara, ele pode estar se fazendo de doido agora, mas não, ué, isso é maconha. É maconha, doido, ó. É maconha, hum. Ah, maconheiro safado. Rapaz, ele tem uma cara estranha, isso assusta, viu? Tá aqui, ó, hoje deveria estar ganhando dinheiro com o Halloween, né, assustando o povo, né? Exato, doce ou travessuras, ué. O cara dava um tiro, meu irmão. Eu quero falar com você, querido.